Mara Maravilha aqui, falar um pouquinho pra Vilhena Rondônia, estamos esperando você lá, hein Mara? Mara, você falou aqui do Teleton mais uma vez que é 33 milhões, mas só lembrando que o Teleton pra doar não é só nessa época, né Mara? Não, não, são 33, o que eu já determinei, a meta são 30 milhões, tá? E eu creio, tudo é possível que crê. Tá? E a pé, né? Mara, você é fã do Teleton, o ano passado eu tive um prazer de entrevistar você de novo, e você tá aqui grudadinha, com o Tomzinho, tá maravilhosa, o nome já diz tudo. Tá com o Tom e a Nina aí, olha que ideia, olha que sensacional ali, brilhando junto com o Teleton 2019. Mara, você tem que brilhar assim lá na minha cidade, Vilhena Rondônia, manda um abraço pra gente, tá convidada agora, manda um abraço especial pra Vilhena Rondônia. O meu nome é o SBT de lá? O SBT Alamanda. Alamanda, manda que eu obedeço, Alamanda, tô chegando aí.